E aí pessoal, nesse terceiro vídeo aqui da série, comemorando os 30 anos de atividade na minhocultura, eu quero dizer para você que depois do vídeo que eu fiz ontem falando sobre a pesquisa de mercado, é importante que você defina onde você quer criar essas minhocas. Se você quer criar elas dentro de um contexto residencial, doméstico, ou se você tem aí um quintal, um sítio, uma pequena garagem, um pequeno galpão ou um grande galpão, é preciso que você defina e se estabeleça o local onde você quer criar suas minhocas. Baseado na condição que você tem de ser micro, pequeno, médio ou grande, é preciso dar esse entendimento naquilo que você precisa instalar dentro desse local. Uma coisa eu posso adiantar para você, você precisa de um espaço para poder fazer a sua reserva de comida para as minhocas, dependendo do tamanho, se for em baldes, você precisa de baldes variados de tamanhos para poder você armazenar e fazer a sua compostagem, se for no ambiente maior, seja através de estercos, de diversas fontes animal, você vai precisar dessa reserva de local para poder fazer a compostagem desse esterco, para poder fazer esse espaço e evidentemente do local onde você quer fazer o seu húmus, que é colocar o seu esterco já curtido, a compostagem, a comida pronta para a minhoca e saber que naquele lugar ali você vai produzir um volume suficiente para a sua comercialização. Então, precisa de espaço físico para poder colocar os seus canteiros, as suas leiras ou as suas caixas, você vai dimensionar esses espaços e baseado na sua condição de estrutura, de investimento financeiro para o seu negócio, você vai ter que ter consciência desse espaço que você vai definir. Então, saber o local e ter consciência do espaço que você vai construir, isso é preciso estar dimensionado dentro dos seus registros, dentro das suas informações, para você também não ser pego de surpresa, né? Às vezes criando num ambiente muito pequeno ou num ambiente grande demais e ir exonerando dentro dos seus custos de produção. Então, faça a coisa de maneira muito consciente, mas entendendo que o espaço é de fundamental importância para o seu conforto de trabalho. Lembre-se que você vai usar de um consumo grande de água, né? Claro que se for um consumo doméstico, uma produção doméstica, o consumo é pequeno, mas de pequeno, médio e grande dentro da escala comercial, o volume de água que você precisa, ele é bastante abundante e de uma água de qualidade. Então, esses dois itens valorizem bastante dentro do seu processo inicial de planejamento para a entrada na minhocultura. O espaço, o local onde você quer criar suas minhocas é de fundamental importância para que você tenha consciência de que está entrando no negócio sem cometer erros, sem cometer grandes falhas, tá bom? Seja no sítio, seja na fazenda, seja no galpão, seja na sua casa, seja na sua garagem, você precisa ter essa clareza de onde você quer começar e iniciar na minhocultura. E principalmente na hora de adquirir as minhocas, não comprar minhocas de mais e nem de menos para estar iniciando na sua atividade. Falou? Esse é o segundo vídeo, a segunda dica de uma quantidade de 30 que nós teremos aí ao longo do mês, né? Um vídeo por dia, que é o grande desafio que o João está fazendo em comemoração aos 30 anos de atividade de minhocultura. Lembre-se, como falei no primeiro vídeo de abertura, e no segundo, a ideia de estar mandando para a gente o vídeo gravado na vertical, mandando aí uma mensagem de qualquer natureza para que a gente poste nos nossos vídeos seguintes aqui no nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço, fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!